Olha que curioso, essa entrevista com um sem-teto lá de São Francisco, com um mendigo, em que ele diz que ele está lá porque ele quer, e olha só, é o melhor lugar do mundo para se estar lá, para se ser um mendigo, é em São Francisco, na Califórnia. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Paulo Bento e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Então, olha só que coisa curiosa, a gente tem falado que muita gente está se mudando da Califórnia para o Texas, esse cara se mudou do Texas para a Califórnia, olha que curioso, e foi ser um mendigo nas ruas de Califórnia. O nome dele é James, segundo ele, ele é sem-teto, ele é mendigo por opção, isso existe, aqui no Brasil também tem muita gente que mora nas ruas, por que quer? Teria alternativa de buscar abrigo, de fazer as coisas? Mas as pessoas gostam de morar na rua, eu sinceramente nunca morei na rua, não sei te dizer que tipo de coisa positiva tem, me parece muito triste, mas quem sou eu para julgar o gosto das outras pessoas, não é mesmo? Tem muita gente que gosta de morar na rua, a verdade é essa, e esse cara diz que é isso. Aqui no Brasil você pode ter certeza disso, porque a prefeitura tenta dar abrigo, tenta levar para abrigo, não, os caras não querem, querem ficar na rua mesmo. Enfim, então no final das contas, esse James, ele é mendigo, ele é um sem-teto por opção, e ele morava no Texas e ficou sabendo que na Califórnia eles davam um monte de dinheiro. Aí ele falou, olha só, é só dar uma ligação e você ganha 200 dólares, mil reais, em food stamps, que é um negócio para comprar comida lá, né? E 650, 620 dólares em dinheiro por mês, meu amigo, faz as contas aí, isso daqui dá 3 mil reais, mais de 3 mil reais por mês em dinheiro, em dinheiro na sua mão pela prefeitura lá de São Francisco. Olha só, na boa, tem muita gente aqui que você queria ser sem-teto lá na Califórnia, né? Você fica lá, o clima lá é muito bom, é um clima mais quente, não é como em outros estados dos Estados Unidos, em que faz um frio muito rigoroso. Lá até faz frio, faz mais frio que aqui no Rio de Janeiro, mas isso não quer dizer nada. Qualquer lugar do mundo faz mais frio do que no Rio de Janeiro, né? Mas enfim, lá é uma temperatura agradável ainda para Estados Unidos, então os caras vão para lá e ficam lá e pronto, né? Ficam vivendo na rua. Por que vai parar de viver na rua? É o que ele fala, não, é muito fácil, olha só, 200 mil dólares para comida e mais 620, ou seja, mil reais para comida e mais 3 mil reais por mês para você ficar lá olhando para o teto, ficando na rua. Só tem que estar na rua para ser sem-teto para conseguir essa grana da prefeitura, né? Então, ou seja, olha só o que é o incentivo nesse caso, né? É o que ele falou, lá no Texas não tem isso. Então, eu quero ficar na rua, quero morar na rua, eu gosto de morar na rua. Então, pô, vou para a Califórnia, vou para San Francisco morar na rua. O resultado disso é o que o pessoal tem notado, que a Califórnia está virando um lixo, né? Esse é o tipo da coisa que é um incentivo meio errado. Eu entendo que a prefeitura lá de San Francisco e coisa e tal, eles estão fazendo isso porque querem ajudar os sem-tetos e coisa e tal, mas cai naquele dilema, né? Você acaba gerando uma situação em que você perpetua aquela situação. A pessoa tendo tanta vantagem para ficar na rua, para que ela vai querer uma casa? Para que ela vai querer buscar melhorar ou sair da rua? Não, pô, vou ficar na rua mesmo, cara. Três mil reais por mês. Em dinheiro, sem fazer nada, ficando o dia inteiro à toa. Olha, bicho, não sei não, dá vontade até de lá, você vem em São Francisco, né? Então, a cidade lá tem... Isso aqui tudo vem de um livro chamado São Francisco, por que os progressistas, os democratas, arruinam cidades, né? E é justamente essa ideia, é o incentivo errado. Esse pessoal, às vezes, visa muito a intenção da coisa. Não, a gente quer ajudar, então vamos dar dinheiro. Ok, eu acho que querer ajudar essas pessoas que moram nas ruas é uma coisa louvável, realmente, é muito triste uma pessoa morar na rua, pelo menos eu, que nunca morei na rua, acho isso. Mas o fato é, no momento que você começa a dar dinheiro, você começa a criar um incentivo para a pessoa ficar ali, e mais do que isso, como você pode ver, está gerando um incentivo, esse assunto está circulando por aí, isso está gerando um incentivo para um monte de gente que mora, que é homeless, sem teto lá nos Estados Unidos, para se mudar para a Califórnia para ganhar esse dinheiro, né? É uma boa grana, não é brincadeira, não. Então, por que eu não iria fazer isso, cara? É dinheiro de graça, meu amigo. Por que eu iria querer pagar aluguel? Eu não estou fazendo nada e eu ganho uma... E eu consegui um celular, eu tenho Amazon Prime e Netflix ligado no celular. Por que eu estou falando, cara? 3 mil por mês é uma boa grana, realmente, o cara consegue viver bem, porra, no final das contas. Agora, é uma situação triste, né? É uma situação triste porque justamente... Fica essa imagem ruim da cidade, né? E para a pessoa também, eu não consigo acreditar que isso é uma coisa boa, né? Enfim, realmente... Aqui é o cara falando, vamos ouvir o cara falando. Onde você foi? Onde você foi? Onde você foi em São Francisco? Desde, uh, junio. Se você ficaria com um homem, é muito fácil aqui. Eu quero dizer, se você ficaria com um homem aqui, eles pagam você para ser homens aqui. Quando você disse que São Francisco pagam pessoas para ser homens, o que você quer dizer com isso? Você quer dizer que literalmente? Sim, eu quero R$620 por mês, cara. Vocês têm um mutio de r$620 por mês? Ou seja... O que você fazia? Ou seja, simplesmente foi difícil de r$620 por mês? F*****, uma césar circulação, eu f*****, um cara de r$620 por mês. Um cara de r$620 por mês. F*****, um cara de r$100 por mês. Um cara de r$620 por mês. F*****, por favor não, eu f*****, não é f*****, não é f*****, l$1. Agora, é literalmente por favor, É literalmente por favor. Como eu queria pagar o dinheiro? Eu não consigo fazer nada. Eu tenho um smartphone que eu tenho Amazon Prime e Netflix para fazer um barracadão. Nós os batmos com o que os auctionem com os e os seus olhos. Ele acrescentou uma informação aqui que não estava no texto, né? Ele falou que, poxa, os policiais aqui, antigamente a gente tinha que brigar com o policial para ser sem teto, o policial ficava incomodando a gente. Aí agora não, os policiais é quase como se fossem vizinhos aqui, né? De manhã chegou um policial que falou, não, seria legal se vocês embalassem as coisas e saíssem para a gente não precisar tirar vocês daqui. Aí ele falou assim, o quê? Por quê? Como assim? Não? Aí o policial falou, ah, então tá bom, ok, não vou tirar mesmo, não vai tirar nada não. Então, ou seja, é exatamente aquele negócio, né? No final das contas, eles estão sendo incentivados a ficar ali, né? E isso é o que decorre da falta de propriedade privada. Se você encarasse aquela praça como propriedade de alguém, teria que alguém decidir quem é que vai morar ali e quem é que não vai morar. No momento que você deixa essas pessoas lá à vontade e mais, dá incentivo para elas ficarem lá, meu amigo, acabou. Eu sou totalmente contra a repressão policial, tá? Eu acho que não deveria fazer isso nesse caso. Bastava não dar dinheiro, o cara tá falando aqui, só não dar dinheiro para o cara ficar ali, já teria menos gente por lá. Agora, no final das contas, é realmente um absurdo o que estão fazendo com São Francisco, né? E não tem saída, porque o pessoal lá só vota em Partido Democrata, meu amigo, enquanto tiver isso lá, vai ser só para pior. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.